Mano, eu quero fazer ciúmes pra Milena. Amiga, desculpa, mas você não combina pra ninguém. Porque eu disse, você não combina pra ninguém, porque eu acho que você tem que ficar sozinha. Fala, galera. Eu sou a Galeta, começando mais um vídeo nesse canal. E, gente, mano, é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, já comecei o vídeo aqui, ó, como na mansão Maia, naquele jeito, família. E, gente, mano, é o seguinte, no vídeo de hoje, mano, vou filmar minha rotina da Tyler aí pra vocês, daquele jeito, mano, pessoal, vão acompanhando aí daquele jeitão. O povo tá como? Tudo lá fora, tudo gravando lá o vídeo deles. E aí eu aproveitei, né, que eles estavam gravando e tudo mais, acabei de chegar, e aí que eu já comecei meu vídeo aqui pra vocês, daquele jeito. Então é isso, família, já já eu mostro aí, eles, na verdade, eu vou esperar eles terminar de gravar ali o vídeo deles, já já eu mostrei isso pra vocês. Mas antes disso tudo, hoje eu vou mostrar tudo certinho, tudo que eu vou fazer nesse vídeo. Já vai deixando o like, apertando o botãozinho de joinha, se inscreve no canal também, ativa o sininho de verificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? Daquele jeito, é isso, família, vamos embora daquele jeito e é nóis. Daqui a pouco eu apareço, quando eu mostrar o povo, né, que o povo tá tudo lá gravando, então vamos embora. E aí, galera, bom jeito, vocês estão do lado? Do lado. E aí, mano, como é que você tá? Você tá de boa? Tô ótimo. Aí, ó, tá todo mundo aí, ó, cadê? Fala aí, dá um oi aí, velho, ó. Dá um oi pro meu vlog. Aê, fala aí. É isso aí, oi. É um resente, resente, tá feliz, hein, daqueles piques. Gente, tá churinho. Eu não tô aqui, gente. Ah, daqueles piques, né, dá um oi pro meu vlog. Mano, tem alguém se escondendo aqui, eu senti que tinha... Ah, eu fiquei assim, você tava se escondendo ali, né? É, é, é. Olha a briga, olha a briga do... Olha a gente, tá maluco. Vamos lá, game, dá um oi pro meu vlog, hein. Uh, tá feliz, hein, tá tudo muito feliz aqui, ó, daquele jeito. E aí, família, como eu falei pra vocês, tá todo mundo gravando aqui, todo mundo fazendo, né? Vídeo, conteúdo da banda tá fazendo ali, daquele jeito, que é isso, fala aí, resente. É isso aí, galera. Eles piquem, aí, vem aqui, vem aqui, o negócio é o seguinte, eu vou logo, sabe o quê? Aprontar com a menina. Ah, o Guilherme vai começar o vlog do nada? É, eu nunca começo o vlog do nada, assim, você tá ligado, né? É isso aí. Ó, é o seguinte, eu vou chamar a gêmea, mano, eu quero fazer ciúmes pra Milena. A caminha do cachorro te espera, hein. Mano, vem aqui, Mano. Mano, ela é a maia oficial. Eu quero que você tá aqui e eu quero falar pra você que eu quero aprontar nesse vídeo. Eu quero que... eu quero trollar a Milena, na verdade. Eu quero fazer ciúmes nelas com a gêmea, você acha? Acho ruim, Zera, tchau. Acho ruim, aquele... Aquele, não, tá chovendo. Aquele, atrapalhando a trollagem, contando pra mim. É, não, aí não dá. Mas aí, o que vocês acham? Pensina já até demais, né? Mas aí, o que vocês acham? Acho ótimo, perfeito, faça isso. Mas você vai me ajudar, viu, Mano? Oi? Você me ajuda. Tipo, é... vocês podem me ajudar. Tipo, vocês chamam... É, da filha. Aí, é, da filha. E aí, tipo assim, vai tá... É... eu vou tacar gêmeas lá, tá ligado? A gente vai começar a fazer ciúmes. Aí, mano, eu só quero ver a reação dela. Então, vambora? Vamos. Vamos, bate aí na câmera. Faz a transição aí. Rapaziada, então, mano, é o seguinte, a gente tem todo mundo aqui e elas não tá sabendo nada. Eu só chamei elas. É, também. Mas é o seguinte. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma trollagem com a Milena. Então, a gente vai fazer uma trollagem com a Milena aí e vai funcionar cor. O resenha de a Manu vai chamar ela agora e aí que, tipo assim, você tá aí no meio de vocês e aí que, tipo assim, eles começam a fazer ciúmes nela, entendeu? Tipo, começa a botar filha aí e aí que, tipo assim, vamos ver qual que vai ser a reação dela. Vai dar treta? Não sei. E a Manu e o resenha de funk pra botar filha. E muita. Botar fogo no barril. E aí, sua família? O que você comprou? E aí, ela vai gravar aqui hoje. É, a gente vai gravar o Rio, suas três, de dança só que eu tô me empolgando. A dança de cana. É, a dança de cana. Não, não, não. Eu, o Gremi e a Mariana. E eu? Você vai gravar com a manu? Ah, mas a gente vai. É, tipo, a gente vai. É, é porque a gente já gravou. Espera aí, é. Você grava pra mim? É, deixa eu gravar. Querendo gravar. Só que a gente vai filmar dança bem legal. Tem que ser uma doce que convida com vocês, na verdade todos convido com vocês, né? A gente ficou um bem, né? Bem de casal. Não, eu já fiz uma. Eu fiz uma. Ah, tem que ser aquela. Será que dá pra fazer aquela? Será que dá pra fazer aquela? Não, não, não. Essa é uma vez com uma de cada vez. Não faz com um casal. E depois pra ela. Que vai ficar legal. Não pode deixar mais o que faz aquilo. Mas porque eles são um casal, né? Tem que ficar mais fofinho, né? Não, mas... Ah, tem nada. Nada a ver, tipo. Não, não, não. Chico com ele não. Combina mais. Combina mais. Ele e com ela. É, também acho que vai ficar mais legal com a gente. Também acho. O que será? Galera, vai gostar. Vai falar pra vocês. Porque eu não chico com Guilherme. Eu também. Nem eu. Por um minuto eu tinha esquecido que era Guilherme. Cabeça. É verdade. Acho que sei lá, tipo... Ou nem deve estar chupando mais também. Se não é comigo. É verdade. Eu também acho. E acho mais bonitinho, né? É, também. É. Amiga, acho que vocês estão falando mais. Mas na verdade... Já deu a conta dela. Não, tudo bem. Fica aí elogiando tudo ele. E aí depois que eu já ouvi essa menina. Já é normal. Mas aí depois vocês estão falando de gravar vídeo de canal com ele. Não sei, mas gravar a vídeo de canal com ele. Só que quando você fala. Então tá. Então eu vou gravar vídeo de canal com ele. A gente vai gravar vídeo de canal comigo. Não. Não. É outra história. É. Amiga, desculpa, mas... Você não combina com ninguém. Vai ficar horrível também. Vai ter horrível também. Vai ter horrível também. É, mas a gente não combina com ninguém. Vai correr de qualquer jeito, tipo... Vocês vão comer horrível. Você só deve ficar do lado. Só porque a gente quer gravar com o Guilherme. É. Mas pode gravar com o Guilherme. Como você não está fazendo isso? Nossa, mãe, o Guilherme é mó ciumenta. É porque eu já queria gravar e eu lembro de você gravar em ontem. É porque nem é teu. Eu deixei que vocês gravarem ontem. Olha aqui! Ele nem gosta de você mais, pô. Eu deixei que vocês gravarem ontem. Eu deixei que vocês gravarem ontem. Vocês não viram? Estão certo? Eu deixei que vocês gravaram tão de vídeo no outro lado. Eu deixei que vocês gravaram tão de vídeo no outro lado. Você também divida, a gente só gravou um vídeo ontem. Eu só gravou um vídeo ontem. É, eu só gravou um vídeo que falei ontem. E foi de casa ontem. Foi legal, gente. Olha aí. Grava de casal. Não, tipo, grava... Sei lá, grava... Eu e a Manu, tá ligado? Casal. Olha isso que é nossa, gente! Olha isso que é nossa de casal! É boa! Nossa, é muito bom! Se fosse com a Milene ia ficar meio bufona. É, né? E ia ficar feio, e tipo... Sei lá! Porque é mais bonito que você, então não ia dar certo. É verdade! Obrigada! Nossa! Milena, desculpa, mas foi o que eu disse, que você não combina com ninguém, porque eu acho que você tem que ficar sozinha. Também acho! Ou então espera mais pra frente, pra ver se, sei lá, alguém... Por que você não cuida da sua vida em vez de cuidar da minha? Eu tô tão com isso, eu fiz isso! Eu tô falando pra você agora! Não precisa ficar nervosa! Só porque ninguém te diva com ninguém! Nossa, não, sei nada a ver! Ela tá... Eu tô com ninguém mexendo com ninguém! É eu que tenho que ficar sozinha no lado do mundo! Mas a gente tem que escolher a vida de ninguém, gente! A gente olha o negócio que não tem muita forma de gostar dela pra gostar de vocês! É lógico! A gente vai me gostar delas! Gosto de duas, tá vendo? Gosto de duas! A gente vai gostar de duas! A gente vai ficar linda! Duas gêmeas! A gente vai gostar de uma pra beijar a outra! Desculpa, mas é porque... sei lá! Não! É... Ô, Milena, mas ia ficar melhor do que... Melhor? É! Eu acho que ia ficar bem melhor! Mas já já deu! Então, um momento, sabe? Um detalhe! Não é nada de vocês, gente! Não tô nem aí o que vocês estão fazendo! Ai, Milena, pelo amor de Deus, por favor! É, sai! Eu? Caramba! Eu também! Caramba! Vocês são expulsos! Pode ir mais! Caramba! Caramba! Vai pegar essa noite! Gente, deixa eu falar! Gente, vamos lá! Mas não fala pra acabar com vocês! Chantar o renoite! O que é? Ah, não foi bom! 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 Ah, eu tenho um filme muito bom! É um filme inteligente! Eu duvido que vocês não conseguem ver de casal! É chato esse filme! Olha o nome do filme que da hora! Vocês vão ter que ver! Nossa! Que legal! Olha! Pai, olha! A gente pode fazer um cinema, aí depois a gente pode fazer uma festa! Ah, não! A gente pode fazer uma roupa de novo! É, a gente pode fazer umas coisas! É, a gente pode fazer umas coisas com algumas comidas com a música! Ainda, as festas é bom, hein! Sempre rola numa coisa! As festas tem outras de que aí! É... É, gente pode fazer um filme também, sabe? Só que aí, tipo... Na volta de uma barra, que é melhor! É, a gente já passou... A Milena tá fazendo barra por causa de chum! Não, faz isso, hum! Eu acho maior que você não é porque você tá o arico, né? Amiga, a festa que tá fazendo é a gente. Não, não. Não, para aí, tá o laringa porque... Ah, você tá assustando muito, Milena. Por quê? Tá, pega o vilano. Gente, quer ir lá pra você? Bota minha arte. Gente, deixa eu ver a mensagem de vocês. Amiga, mas tem que ver aquelas trends de casal que é... Espera, deixa eu... grava... deixa eu gravar a mensagem de vocês aqui, ó. É, eu gosto de Falcão. Eu tenho que aprender ainda, né? É, eu gosto de tudo, gente. Eu gostei de tudo, gente. Tem beijo no final da vida. Ai, bota, deixa eu gravar a mensagem de vocês. Casal, muito bom. Não, nesse sim. Bora, olha o casal que lindo. Gente, você tá lindo, gente. Gente do céu, ela tá muito... Gente, eu tô muito pesada, cara. Gente, eu gravei de verdade. Gente, é melhor, gente, alguém... Vai ficar com ódio para a mensagem. Gente, eu acho que... Ô, Milena, vem aqui, parece ser o meu. Milena, mano. 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 Vem. 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 Não, não, é. Não, não. Não, não. Vem. É sério, não. É sério. É melhor você ficar sabendo agora, porque senão vai ficar... Vai ficar pior. Não, não. É, prisão. Olha isso. Prisão. O que que tem, Luana? O que que tem? Tá com ciúmes, Bi? Tá com ciúmes, Bi? Pega da móia sub. Tá com ciúmes. Ai, da móia sub. Ai, da móia sub. Ela deixou aqui no vaso o baluco. Porque eu? Porque eu? O que que ele vai ter? A chavela não faria. Nossa, que homem. Oxi. Volta aqui. A gente tem uma coisa enorme. Vai rolar beijinho. Vai rolar beijinho. Vai rolar beijinho. Vai beijinho. Vai rolar beijinho. Amor de Deus. Busca ela. O que que você usa pra ela? Que legal. Tem que aproveitar. Gente, a gente tá falando mó pesadinha. Meu Deus, gente. Eu vou, mano, eu vou pegar a câmera. Vem, vem, do amor de Deus. Vem, eu vou falar pra você. Tá. Ó, Milena. É o seguinte, mano. É melhor a gente mostrar logo. A gente vai mostrar. É que, tipo, eu comprei uma caixinha, sabe? Ih, meu. Não, alguma coisa dentro. É. E aí, tava escrito uma coisa muito fofa. É. É trollagem. E aí, como é que é? É trollagem, eu tô te zoando, meu. Olha lá. Ela ficou brava. Nossa. Meu Deus. O ciúme dela. Tá bom então que você vai ficar com elas? E aí? Nossa, é sério? Nem vai olhar aqui? Vamos, Milena. Vamos, tu tá bom então. Ali, só que não, não. Acho que, unha. Pra gente aqui. Não tem grava, não. Eu, meu, seu, eu, ei. Eu, oi, essa história. Meu Deus. Isso tá na vida da maduadora, né, gente? Então, e aí vai falar nada, não? Que que você achou da troca? Que que você achou da troca? A cara de quem é, amor? E aí? A loja? A loja? Cala pra galera. Cala pra galera. Cala pra galera. Cala pra galera, cala pra galera todo dia o meu story. Então é isso gente, vamos finalizar o vídeo por aqui, é trollagem daquele jeito tá todo mundo Então é isso, vamos finalizar o vídeo por aqui daquele jeito, eu vou conversar aqui com ela e tudo mais daquele jeito Então é isso gente, vamos finalizar o vídeo por aqui, se vocês gostou deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo E é isso gente, tamo juntão, dá tchau família, dá tchau E é isso gente, tamo junto